Bastou apenas um olhar Passando, sentindo saudades de quem eu nem conheci Quem é você que me deixou assim? Passo pelo mesmo caminho na hora em que eu te vi Não, não, saudade não quero sentir Onde está você pra gente se conhecer enfim? Veja só o que o destino fez Me colocou cara a cara com amor E eu desprezei Se eu pudesse voltar no tempo Faria de tudo pra ter você Mas eu sei que isso é impossível acontecer Entendi então Nunca deixe pra amanhã o que pode fazer hoje Se não Vai se arrepender E aí pode ser tarde demais Tarde demais Perdi a razão Quando não me declarei Errei, não segurei na sua mão Quem sabe a sorte me sorri outra vez E o destino faz o que ele fez E o destino faz o que ele fez Com certeza vai ser diferente Vai ser diferente Bem diferente Veja só o que o destino fez Veja só o que o destino fez Me colocou cara a cara com amor E eu desprezei E eu desprezei Se eu pudesse voltar no tempo Faria de tudo pra ter você Mas eu sei que isso é impossível acontecer Entendi então Entendi então Nunca deixe pra amanhã o que pode fazer hoje Se não Vai se arrepender E aí pode ser Tarde demais Tarde demais Perdi a razão Perdi a razão Quando não me declarei Errei, não segurei na sua mão Quem sabe a sorte me sorri outra vez E o destino faz o que ele fez Com certeza vai ser diferente Vai ser diferente Bem diferente Bastou apenas um olhar